Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje venho compartilhar com vocês um dia de encomendas, trouxe três decorações diferentes e espero muito que vocês gostem. E o primeiro bolo que vou decorar é esse bolo, feito na forma 25 por 17 e 10 de altura. Esse é um bolo de massa de chocolate chifon e brigadeiro. A massa eu gravei, mas eu vou soltar em um próximo vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então fiquem ligadinhos, essa massa aqui eu ainda não trouxe, que é a massa de chocolate, a massa branca que eu já tenho aqui no canal. E o recheio de brigadeiro eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, a quantidade que eu utilizei pra esse bolo. Pra quem quiser saber a quanto que eu vendo meus bolos, eu já fiz um vídeo detalhado mostrando todo o meu cardápio, os meus recheios, tudo certinho, gente. Então eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês e também na descrição do vídeo. Bom, e agora vamos pra decoração. Eu apliquei uma pré-camada de chantilly em volta de todo o bolo. Como eu faço pra bater e hidratar o chantilly, já tem um vídeo aqui no canal, também sempre deixo pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. O bico que eu vou estar utilizando pra fazer esse bolo é o bico folha, que é o bico 113 da Wilton. Eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele é um bico muito facinho, especialmente pra quem está iniciando, é um bico que não tem erro. Então eu vou fazer ele em volta de todo o bolo. E estou aplicando com o chantilly branquinho mesmo, eu só dei uma boa hidratada pra ficar esse trabalho bem bonito nas laterais. Agora aqui na parte de cima é só vir passando a espátula pra tirar todo esse excesso de chantilly. E já vou colocando um pouco mais de chantilly pra ficar essa parte de cima bem retinha. Na parte de cima também eu vou fazer o trabalho de bico, estou utilizando o bico 1M da Wilton. Eu tingi esse chantilly com o vermelho morango, coloquei uma boa quantidade. Esse bolo é pra ser naquele tema bem de amor, então as tonalidades vão ser vermelha e branco. Fiz as rosetas em toda a lateral e na parte de dentro eu vou vir com outro bico, que é o bico 20 da Mago. Eu utilizei o restinho do chantilly vermelho que sobrou, coloquei só um pouco a mais de chantilly branco, misturei, eu queria que ele ficasse um tom um pouco mais claro, mas ele ainda ficou no vermelho bem vivo. Enfim, fiz as rosetinhas ali na parte de dentro e vou fazer também as rosetinhas pra fazer aqui o acabamento no rodapé do bolo. Aqui nessa parte branca que ficou em cima eu vou completar com pérolas, essas pérolas são comestíveis. Eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como eu faço, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. E agora é só finalizar com um topper, e esse topper é o topper simples que eu mesma faço. O cliente me mandou algumas fotos dele e da namorada dele, né? E ele queria num tema assim bem romântico com as fotos, então eu montei um jeito bem legal. E ele gostou bastante, eu também gostei bastante do resultado. Espero que vocês tenham gostado também, e esse foi o primeiro bolo do dia. E vamos para mais um, e esse bolo é na forma 20x10, massa chifon de chocolate, recheio de creme de chocolate e creme belga. Já tem um vídeo aqui no canal dos recheios e da massa, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Então do mesmo jeito, começo fazendo uma pré-camada em todo o bolo. E vou aplicar agora o chantilly no bolo com a manga de confeitar. O chantilly branquinho também, dei uma boa hidratada pra ele ficar bem lisinho. Começo arrumando aqui a parte de cima, passando a espátula pra ficar bem retinho, e depois eu venho para as laterais. Vou fazer um trabalho de textura, então eu coloco a espátula bem rente ao bolo, e vou girando apenas a bailarina. Nos espacinhos que fica faltando o chantilly, eu só vou completando, passo novamente a espátula, pra ficar tudo bem retinho. Agora é só limpar aqui as quinas, essa parte que fica de excesso de chantilly, vou tirando, colocando novamente ali no bolo, e passando sempre num pano úmido pra não voltar o chantilly pro bolo novamente. E vou fazer um efeito de aspiral aqui em cima do bolo. Aqui na minha bombinha, eu tenho álcool de cereal e pó dourado ouro. Eu coloco sempre a olho, gente, coloco mais ou menos uns dois dedos da solução, e umas duas colherzinhas de café do pó. Misturo bem, e vou borrifando aí em todo o bolo. Vou colocar ali da metade, do meio pra cima. Por quê? Aí na parte de baixo, eu vou vir fazendo o trabalho de bico. Estou utilizando o bico 20 da Mago, estou utilizando o chantilly também com o vermelho morango, coloquei uma boa quantidade pra ficar nesse tom bem vivo, e vou fazer três fileiras com a roseta. Por isso que eu não completei o dourado, né, até embaixo. Agora na parte de cima, vou colocar algumas pérolas no mesmo tom de dourado, e vou aplicando o topper, que também é um topper simples. Gente, quem quiser aprender a fazer, é muito fácil, já tem um vídeo aqui no canal, tá bom? Então, sempre deixo pra vocês na descrição. E assim vai ficar o resultado, e ficou muito lindo, né, essa tonalidade de dourado com o vermelho. Eu gostei bastante, espero muito que vocês tenham gostado também de mais essa decoração. E eu gastei aproximadamente uns 600ml de chantilly. E vamos para o próximo bolo, e esse bolo é a massa branca chifon, e recheio de mousse trufado de paçoquinha. Já tem um vídeo aqui no canal, vai estar aqui embaixo e na descrição tudo certinho pra vocês. Fiz a pré-camada em todo o bolo, e agora com a manga de confeitar, vou aplicando o chantilly branquinho mesmo. Gente, deixe aqui embaixo nos comentários da onde você está assistindo esse vídeo. E aqui da mesma forma, eu vou alisando primeiramente a parte de cima do bolo, e vou alisando também as laterais. Esse bolo não vai ser com trabalho de textura, vai ser um bolo liso nas laterais. Também vou vir agora fazendo um trabalho com o bico, tá? Mas ele vai ser assim, branquinho e liso. Agora é só tirar todo esse excesso do chantilly, e arrumando as quinas pra deixar esse bolo bem retinho. Aqui na parte de cima, eu vou fazer um efeito de areia. Então eu estou utilizando paçoca, e coloquei umas duas colheres de sopa de leite ninho, só pra essa paçoca não ficar tão escura. Então fica assim nesse tom mais clarinho. Vou utilizar o bico 20 da Mago, e vou fazer essas pitanguinhas em formato de quadrado. Não necessariamente precisa ser um quadrado exato, mas eu vou fazendo assim dessa maneira, em todo o bolo, areatoriamente. Vou fazendo em quatro tonalidades. O vermelho, o verde, o amarelo e o lilás. Eu tingi um pouco de chantilly, um pouquinho mesmo, porque eu utilizei bem pouco. É só pra fazer esse efeito aí, de festa junina, que dá esse charme todo especial no bolo. Esse bico que eu estou utilizando é o bico perlé, é um bico bem fininho, ele é sem numeração. Eu ganhei ele no meu kit de confeitaria. Então eu sempre utilizo ele assim, quando é pra fazer esse tipo de trabalho, que é mais pequenininho. E aqui é pra ficar aquele efeito como se fosse de costura, né? De festa junina. Então eu vou fazendo esses dois tracinhos aí, em tom de preto, em todos os quadrados que eu fiz. Pra finalizar aqui no rodapé do bolo, eu também vou colocar a paçoquinha triturada. E vou aplicar o topper do bolo. Esse topper é o topper de luxo, não sou eu que faço. É uma papelaria personalizada, então eu faço a encomenda com a moça, e somente repasso o valor para o cliente. E assim vai ficar o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado também. Deixe aqui embaixo, nos comentários, qual dos três bolos vocês gostaram mais. E nesse bolo eu gastei aproximadamente 500ml de chantilly. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, que ajuda muito. Se inscreva se for novo ou nova por aqui, e ative o sininho de notificações para acompanhar as novidades. Me acompanhe também nas outras redes sociais, que vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Um grande beijo, e fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.